Por que eu sobrou, é que me manda de casa Desde que ia pra ser tu, nunca mais me desligar Por que eu sobrou, é que me manda de casa É que me manda de amor, na hora de sol dançar Por que eu sobrou, eu sobrou, é que me manda de casa Desde que ia pra laqueta, só pra você voltar Por que eu sobrou, eu sobrou, tem um sombrio diferente É igualzinho a torte verde, que só passa de manhã Por que eu sobrou, eu sobrou, eu sobrou Mas toda a doer, olha a lua aparecendo Mas toda a doer, olha a lua aparecendo O que eu sobrou, eu sobrou, eu sobrou Por que eu sobrou, eu sobrou, é que me manda de casa Desde que ia pra ser tu, nunca mais me desligar Por que eu sobrou, eu sobrou, é que me manda de casa É que me manda de casa, na hora de sol dançar Por que eu sobrou, eu sobrou, eu sobrou, eu sobrou Mas toda a doer, olha a lua aparecendo Mas toda a doer, olha a lua aparecendo Mas toda a doer, olha a lua aparecendo Vai, Martinho. Vai, Martinho. Passeando que só, beleza, hein, meu irmão. Coisa boa, meu irmão. Vai lá no YouTube e coloca Ednei Silva. Pesquisou? Segue, compartilhe, já coloca o nosso programa. Ednei Silva, no YouTube. Vai, Martinho. Pesquisou? Sou João Pera, pior que a sorte que eu não canto em mim. Vai, Martinho. Se bate, bate, crescer dentro desse grande tempo. Você já tá acostumado a ser no adaptado, a não ter de novo. Se bate, 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 coração, não rica, deixa quem quiser faltar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Mas eu morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração Tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que amor, que amor, como de prazer As águas só desagradam para o mar Meus olhos vivem cheios de água Chegando, molhando o meu rosto De tanto descoço, não causando nada Mas o coração só tem amor Amor, era mesmo pra valer Por isso a gente pena, só bichar no coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, só bichar no coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que amor, que amor, como de prazer Oi, tum, tum, bate coração Tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Já morro, já morro com muito prazer Vai, mas eu comeiro Um abraço tanto especial A essas meninas maravilhosas Que tem esse tom nas mãos De fazer a certeza da arte Chega pra vocês Bate, bate, bate coração Bate, bate coração Tum, 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 coração pode bater Tum, 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 bate coração As águas só desagradam para o mar Meus olhos e nem cheio estavam Chegando no meu rosto De tanto desgosto Me causando malagas Mas o coração só tem amor Eu me surpreendendo A mesmo pra valer Eu nem sei o jeito Penas sobre, chora coração E morre todo dia sem saber Eu nem sei o jeito Penas sobre, chora coração E morre todo dia sem saber Tum, 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 bate coração Tum, coração pode bater Tum, 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 bate coração Eu morro de amor Como de prazer Oi, tim, tum, bate coração O coração quase bateu Foi tudo, tudo, forte, coração Eu morro de amor com muito prazer Quando você me olhar Fico muito pra te amar Sou aquele passarinho Com o desejo de pousar Dizer tudo o que sinto E também te louvar Com a beleza do céu Com o filho do lar Ninguém tem o horizonte Com a ilícidão do mar Se repete nos seus olhos Toda vez que eu te encontrar Ninguém tem o horizonte Com a ilícidão do mar Se repete nos seus olhos Ninguém tem o horizonte Com a ilícidão do mar Com a ilícidão do mar Com a ilícidão do mar Viver feliz Tantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez E não pode acabar com a ilícidão do mar Com a ilícidão do mar E não pode acabar com a ilícidão do mar E não pode acabar com a ilícidão do mar Se você não feria Se você não feria Se você não feria Mas jamais sabia que eu te vejo amor Eu sempre fui que sou o seu verdadeiro amor Amor Manda-se tudo pra depois do que ontem que nós faz Só um tempo poderá dizer Vai, Carlinhos! Sim, Deus eu não tenho ir Eu te volto para viver feliz Mas existe também Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Mas já te amo demais Seu amor pra mim se faz Que não pode acabar jamais Seu amor Vem que eu te perguntou Eu sempre fui que sou o seu verdadeiro amor Amor Manda-se tudo pra depois do que ontem que nós faz Só um tempo poderá dizer Manda-se tudo pra depois do que ontem que nós faz Lembrou? Bora! Quando ele chega Todo mundo se agita Se agita Quando ele cantar Todo mundo Canta com ele Tentar com ele E todo mundo Sabe quem é ele E todo mundo Sabe quem é ele Alço, vamos ver Quando ele chegar Todo mundo Se agita Se agita Se agita Tentar com ele Todo mundo Se agita Se agita Se agita Se agita Se agita Se agita E todo mundo Sabe quem é ele Amém. 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 Nunca pensei Eu passei um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar seu coração Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Você sepou É como chuva de leão E me levou Do fogo que me ensina a paixão Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Eu te amo tanto Vi até dentro Antes de ser poder Agora Sou feliz contigo Sou feliz contigo Não darei mentira Pra você contigo Meu grande amor Oh 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 meu grande amor Vem Vem eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Vem eu preciso do teu calor Quero sentir você Vem eu preciso do teu calor Vem eu preciso do teu calor Vem eu preciso do teu calor Cadê o homem? Tão aí Tão aí